Rubem Farias, take 1. Bom dia, bom trabalho. Estou aqui com o Rubem Farias. Roda a vinheta aí que hoje o programa vai ser demais. E aí, pessoal, tudo bem? Estou aqui com o Rubem. A gente tem uma história muito bacana, né? Existe uma diferença de décadas, vamos falar. Mas a gente tem o mesmo mestre, que é o mestre Gabriel. Alô, mestre! O mestre Gabriel, Gabriel Bales. Então, você é o cara. Adoro você, cara. Você tem muita coragem com a música, você tem determinação. E eu vi ele, foi em 2000 e... Não, 2001, 2001, por aí. Já tocava pra caramba. Agora, eu quero saber como começou a sua história. Com a música, até você chegar ao contrabaixo, ou você chegou no contrabaixo com os outros instrumentos? Porque eu sei que você toca piano. Você está tocando trompete também? Trompete, trompete, trompete. É complementar, é complementar. Mas como é que chegou? Qual é a sua história? Fala pra o pessoal aí. Meu pai é músico também. Eu comecei na igreja e... E meu pai é o guitarrista, né? O maestro do conjunto. E aí, ele falou, você vai tocar o baixo. Pra me acompanhar. E aí, eu comecei... Eu fiz uma semana de violão, duas semanas de violão com o meu tio e... Peguei o básico e aí fui pro baixo. Eu tinha seis anos de idade, quando isso aconteceu. Meu Deus. Aí, comecei a tocar na igreja. Isso em Salvador. E aí, resumindo com... E aí, fui desenvolvendo o violão e o baixo. Às vezes, meu pai não ia pra igreja. E aí, eu ficava tocando a guitarra na igreja, acompanhando. O pessoal. E aí, quando mudamos pra São Paulo, foi que eu comecei a ter contato com músicos, assim, que eu nunca tinha visto, assim, na minha frente. Essa galera pegando a guitarra e saí tocando pra caramba. E o baixo fazendo harmônico. Outro hip, né? Metrópole. Outro hip. Exato. E aí, eu fui numa igreja e ouvi um cara testando um baixo lá. E o cara era guitarrista. O nome dele é Ricardo Miranda. E aí, eu cheguei nele e pedi aula pra ele. Cara, dá aula pra mim. Isso eu tinha onze anos de idade. Aí, ele falou, ó, pega meu telefone e me liga. Aí, eu liguei. Falei, cara, eu quero fazer aula com você. Quanto que é? Quarenta reais a mensalidade. Aí, eu tô dentro. Aí, eu pedi pro meu pai. Meu pai, ah, eu te ensino, rapaz. Não precisa, não. Pai, você não tem mais nada pra me ensinar. Acabou aí. Eu quero o ar comigo. Aí, ele, não, deixa pra lá isso aí. Aí, eu peguei, levei minha bicicleta. Aí, eu dei pra ele. Falei, rapaz, pega minha bicicleta aí. Eu faço umas aulinhas com você. Não, vou te dar dois meses de aula. Aí, ele pegou a bike. Aí, ele me deu dois meses de aula. E, me devolveu a bicicleta. Ficamos amigos. E, comecei a tocar com ele. Foi meio assim que começou. É meio o Renatinho. O Renatinho teve uns pagamentos comigo assim. E, aí, ele falou pra mim. Olha, vai ter isso. Aí, eu já tinha 13 anos. Aí, eu comecei a tocar com ele. A gente tinha um grupo, na época, que se chamava Trio Groove. E, a gente tocava... Ele, um guitarista, ele tocava muito Fusion. E, aí, a gente tirava umas coisas. Na época, ele tinha tudo, assim. Ele tinha... Essa onda de Fusion. Aí, eu tentava tirar as músicas, acompanhar ele na guitarra. E, assim, a minha referência era a guitarra, né? Tocar com a técnica de um guitarrista e tudo. E, aí, nisso, eu conheci também um pessoal que já estudava na ULM. E, eles tinham... Tinha o seu material. Foi, aí, que eu conheci o Celso Bixinga. Conheci o Arthur Maia. Conheci... É... Jaco Pastórios. E, aí, a cabeça fez assim, né? Eu quero isso. E, aí, ele falou da ULM... Só resumindo, né? Ele falou da ULM, olha, eu vou fazer o teste pra estudar lá. Você não quer ir lá também? E, nisso, eles também já tinham me levado na Galeria do Rock. Esse cara abriu as portas, assim, no começo. E, aí, eu copiei vários materiais lá. E, aí, lá eu consegui videoaulas, consegui várias coisas. E, aí, ele começou a me mostrar onde que era a fonte. Esse cara abriu meio que caminho pra mim. E, aí, eu fui pra ULM, fiz o teste, uma fila donada. A fila descia lá do quinto andar, dava a volta, ia na rua, lá na Três Rios, né? Dava a volta lá pra trás. Cheguei... Saí de casa às quatro e meia da manhã. Cheguei lá cedinho. Já tinha uma galera lá, ficamos lá na porta, esperando pra fazer a prova. Tipo, meio-dia. E, aí, fiz a prova, e, aí, fui aprovado. É, não é fácil ser múdico, né? Fui aprovado pra estudar com o mestre Gabriel Valles. Aí, o mestre Gabriel Valles me atentou. Estudar com o Gabriel Valles, meu Deus do céu. E, detalhe. Acho que, se eu não me engano, foi um espaço curto de tempo depois. Aí, chega a notícia maravilhosa. Foi assim, tinha um amigo meu, o nome dele é Daniel, tô lembrando agora disso. E ele chegou, assim, Ah, você tá estudando com o que? Eu tô estudando na ULM com o Gabriel. E, eu tô estudando com o Celso Pixinga. E, ó... Pô, o Celso Pixinga, pô, era, sabe, uma coisa, assim, acessiva, assim, pra gente. Para com isso. Pô, Pixinga, tipo, Papa do Baixo, né? Nossa, o que que você tá... ele tá te passando. Ele começava a passar, tá passando isso. Você tá estudando com o que? Eu tô estudando com o Gabriel Valles. Aí, ele pô, legal e tal. Aí, a gente trocava umas figurinhas, ele passava umas coisas pra mim e tal. Porque ele aprendia na tua aula. E, aí, pouco tempo depois, Pixinga começa a dar aula na ULM também. Engraçado. Foi o Gabriel que me pôs lá. Vai variar, né? E aí, foi evoluindo. Tem até uma história que o Gabriel falou pra mim, assim, Pixinga, né? Guri, né? Guri, né? Guri. Tem um menino aí que eu queria que você desse uma olhada. Eu falei, tudo bem, mestre. Aí, chegou esse menino lá. Meu, cara, chegou tocando Jane Steps. Não entendi nada. Aí, eu, no outro dia, na outra semana, o Gabriel, e aí, e aí, o que que você acha? Falei, não acho nada. Falei pra ele, brinquei. Como assim? Acho que, tipo, o menino já tá formado, né? Falta um pouco ainda. Então, é isso, pô. Mas, aí, você se formou lá, né? Sim, eu terminei o curso lá. Mas, eu acho essa escola melhor, hein? É, eu acho o conceito dela, principalmente na essência dela, eu acho muito bom, extremamente importante, porque esse conceito de universidade livre, porque quando, por exemplo, eu comecei a estudar lá, assim, a sensação que eu tinha como um garoto da periferia, sabe, que não teve acesso a praticamente nada. Assim, eu crescia ali no meio do, do, da dificuldade, do crime, e a boca ali do lado. Aí, eu tinha o baixo também, o baixo da igreja, o baixo da igreja. E, aí, de repente, um cara mais velho, muito mais velho que eu, com 20 e tantos anos, e eu garoto com 13, esse cara, eu pulei esses tantos anos, né? Porque ele tava indo com 23 pra fazer o teste dele. E ele me puxou com ele com 13. Então, assim, eu queimei, eu queimei todo esse tempo pra descobrir, ninguém sabia que existia esse lugar. E, aí, quando eu cheguei lá, dava a sensação que eu tinha que eu tava entrando numa universidade mesmo. Mas, é, tinha um clima bom, né? Um clima bom pra caramba. Porque lá tinha tudo que deveria ter dentro de uma universidade, né? Que é o acesso, os músicos lá que estão afim de estudar, os professores afim de dar aula. E foi uma época impressionante. Nessa época, tava estudando Thiago Alves, tava estudando Cidiel. O Alves era desse tipo, hein? Tava estudando Cidiel, tava estudando Agenor. Rita, você lembra do Thiago? Lembro. Lá, lá, lembro que ele chegou assim com o Oclinhos. Hoje, não. É, o Thiago é mestre, né? Mestre do Walking Back. É, o cara, super músicos, né? E toda essa, tem uma geração inteira de músicos fantásticos que tá aí em São Paulo e que tá pelo Brasil e que foram até pra fora, que vem desse, que é fruto, fruto desse programa. E esse lance de, era uma coisa assim, revolucionária, pelo menos pra cabeça da gente. Só que a gente, pô, abria a porta da escola, pegava aquela camisa escrita Universidade Livre de Música, dava você, nossa, é isso aqui, então? Me diga uma coisa, você se formou, qual foi a primeira gig? Na verdade, a noite, a noite foi uma escola extremamente importante pra mim e logo quando eu entrei na ULM, entrou na sala de aula a Cris Machado e falou pro Gabriel, Gabriel, estamos precisando de um baixista na prática em conjunto, tem algum pra mandar? Aí o Gabriel falou, ele? Aí me mandou pra prática em conjunto da Cris. Aí eu cheguei, clima maravilhoso, tava o Boaz, era um aluno, na época, baterista, até hoje eu me recordo dele, maravilhoso, leitura muito boa, Diego Lisboa, que tá tocando pra caramba por aí, tinha um outro saxofonista que tava iniciando, tava um pouco atrás, mas tava, tava um ajudando o outro ali, sabe? Tinha um pianista que eu esqueci o nome dele, mas ele dá aula na escola Beethoven, ali perto da Marginal, e aí era a prova de formatura dos alunos de canto. Aí eu acompanhei essa banda, acompanhou os alunos que estavam se formando, e esses alunos que estavam se formando, eles estavam entrando na noite. E aí uma mão lavou a mão. E aí me puxaram, e isso o David Silva, Elton Lu, Rogério Granja, eles me puxaram com ele. E um tempo depois, a Larissa Cavalcante, eu reencontrei ela na noite, eu também toquei na prova dela. Quer dizer, eu toquei, fiz o ensaio, mas ela ficou doente e não foi na prova. Enfim, a Weatherman foi um start pra mim, sabe? É incrível. Foi um start maravilhoso. Aí eu conheci o Las Casas, Douglas Las Casas, foi a, assim, que eu me recordo, foi a primeira gig, assim, legal, que eu peguei, junto com a banda Red também, a banda Red antes. A Suassuna, que foi um grupo muito importante também, que eu toquei e tudo, que era com o Luiz Pérez. Mas o Las Casas foi uma coisa marcante pra mim, porque eu era muito fã dele. e aí, de repente, eu comecei a tocar com ele, ele me puxou pra casa dele, uma coincidência, eu esqueci a mochila no Matique, e aí ele ficou com a mochila, pegou e me ligou, falou, ei, sua mochila tá comigo. Aí eu fui na casa dele, eu tinha dado canja no show dele, ele falou, pô, eu gostei dessa canja, vamos fazer um som. e como você conheceu o Boccato? O Boccato foi primeiro através do Leandro Di Carli, que tava fazendo de sub lá, pro Vandinho, e aí ele me indicou pro o Menno, Del Pique, e o Boccato, tudo, e eles começaram a me chamar, o Menno, eu lembro na época o Menno tava fazendo bastante coisa, tava trabalhando, bastante, e aí aos poucos começaram a me chamar, me chamar, e aí eu comecei a fazer com Boccato, eu não lembro o ano exatamente, mas faz tempo. Ao mesmo tempo que o Filó Machado me chamou também, e eu comecei a tocar com o Filó, e aí comecei a circular mais. E também conhecendo todo mundo também, fazendo conexões. Fazendo conexões, e aí o Boccato foi um, o Boccato e o Filó foi assim, um outro tempo com o Boccato. Sim, foi uma vitrine muito importante, assim, porque no show deles ia muito músico, muito, ia até alguns cantores, uma galera conhecida. era uma grife na época. Era uma grife. Ainda é, né? O Filó e o Boccato, eles... São incríveis, eles são incríveis. E aí, e aí o... Aí eu comecei, comecei a aparecer mais, aí pintou o convite para tocar com a Mafalda, pintou, foi pintando as coisas. Que legal, mas ao mesmo tempo, eu me lembro que teve um festival em São José, porque ao mesmo tempo que você estava, aí isso que eu queria saber, que você estava fazendo o Seisman, você já tinha pensado em ter teu grupo, não é isso? Interessante é o trio, não é isso? Sim, tem muito assunto aqui, hein? Assunto pra caramba. Sim, eu tinha um trio que era com o Michel Lima, que é desde a época da Valeu Mil, o Porpeta. A gente tocou muito junto na garagem do Manileta. A gente tocou com o Michel. O Michel não tocou no Valeu Mota. E aí, depois disso, eu comecei... eu também tinha uns projetos que eu fazia com o Gilerno, com outro menino que se chama Eric Sampaio, e aí eu tocava mais as minhas músicas. E a gente fazia sessões de estudos longas, e tocando estandard, e tocando minhas músicas. E aí, logo depois disso, só que eu tocando muito com o Bocado, tocando com o Philó, e tal, num determinado momento eu falei, vou gravar meu disco. Só que eu já vinha tentando gravar um disco, porque era meio difícil gravar um disco. Eu lembro... Eu sei disso. Eu lembro que eu consegui pela ULM pra gravar o meu disco. Eu lembro. A Kiko Yafuzo falou, fica tranquilo que a gente vai gravar o seu disco. Eu falei, maravilha. Aí foi quando o Alckmin chamou ela o Geraldo Alckmin, o governador, chamou ela para o governo, que ela teve que deixar o cargo dela à disposição. E aí a coisa se perdeu, essa coisa de eu gravar o disco se perdeu. Então, poxa, eu fiquei chateado, mas beleza, a coisa seguiu. E aí eu peguei e falei com o Bocato, Bocatão, pô, estava tocando com o Bocato aí já, um tempo depois, e tal. Quero gravar um disco, pô, e ele, é, garoto, vem em casa e me mostra suas músicas. Aí eu fui lá, cheguei lá, mostrei pra ele, e tal. Aí ele falou, ó, suas músicas são muito boas, vou te ajudar a gravar o disco. Então, mesma coisa, ficou demorando um pouco, e tal. Aí o Filó me pegou logo e falou, vem cá, garoto, vamos gravar isso aqui. Aí, Filó, o que você quer? com quem você quer tocar? Aí eu quero tocar com, quero, no grupo eu quero, fulano, fulano, fulano. Aí chamamos o Bruno Cardoso, o Vitor Cabral, o Sidmar Vieira, o Cássio Ferreira, e gravamos o meu primeiro disco, que foi o Resposta. E aí, nessa época, foi quando o Bocato me demitiu da gig. me demitiu com carinho danado. A gente tinha feito um show, eu lembro, foi o Cachote, foi o Vinícius Chagas, fizemos um show lá no Etapa, no Festival Jazz Etapa, e aí, acabou o show, foi lindo, a gente fez, eu não me esqueço até hoje, foi um dos shows mais bonitos que a gente fez, a gente tocou o Summer Day My Prince, enrolou um clima maravilhoso. Aí no final, a gente tá na van, voltando, você é a ponta de lança, cara, você tem que ir fazer as suas coisas. Aí eu fiquei preocupado, porque, pô, não entendeu muito bem, né? Não entendi muito bem, mas eu fiquei quieto, eu aceitei, falei, Bucatão, tá tranquilo, vamos fazer isso, então, né? E aí ele, ele me demitiu. E aí foi que eu montei um grupo que se chama Funk Brasil, e aí, eu comecei a dar um gás a mais, porque eu já estou no correndo nas minhas músicas, as coisas começaram a correr rápido, e aí eu comecei a ver que eu tava fazendo show, meus shows, fazendo, tocando mais as minhas músicas, tava parando mais pra escrever, e foi uma coisa que ele falou pra mim, você não vai ter tempo de fazer as suas coisas tocando comigo, porque eu pego o músico pra mim, o músico vai tocar meu som, vai ter muita coisa, vai ter muito trabalho, e você não vai ter tempo de desenvolver a sua música. E eu tinha acabado de gravar um disco, e aí ele viu isso, e aí ele me encostou, e aí, um tempo depois, ele me puxou de volta pra banda dele, eu voltei pra banda, toquei com ele, mas já como o Ruben, e ele sempre, eu sempre respeitei muito, o Bocato tem respeito, e ele sempre também teve um respeito, um carinho por mim, e a gente cultiva isso até hoje. Esse cara tem uma história muito bacana. Bom, o objetivo do Bom Dia Contrava, se você passa um exercício, pra quem tá do outro lado da telinha. Lá, vamos olhar pra telinha. Sim. Uh! Uma dica que eu posso passar pra vocês, que eu gosto de trabalhar assim, é a gente tentar sempre estar consciente das notas e da harmonia quando a gente tá tocando. Uma forma de desenvolver isso é a gente tentar cantar as escalas. E com isso a gente consegue ter um pouco mais de clareza e conseguir enxergar melhor a música. eu tento desenvolver esse exercício da seguinte forma. Começa a criar alguma melodia e vai harmonizando ela. E aí você vai brincando com isso. Arrasou, né? O cara não é brincadeira não, né? O Rubem tem muita história, né? O programa tá correndo perigo. Mas você na droga eu não vou gostar. Vamos cortar a gente da telinha. Os drones, tem dois drones. Então vamos aqui, né? Então vamos tentar agilizar. Sim. Como você teve coragem pra ir pra Europa? É, foi foi um momento um momento de bastante desapego, né? Porque eu sou muito feliz, eu tava muito feliz no Brasil eu gosto do Brasil, eu gosto do Brasil, eu gosto de de tocar com com os músicos aqui e a convivência com os amigos. Porém, eu estava num momento um pouco pessoal, assim, da minha vida, onde a minha esposa ela me me falou, olha, nosso bebê chegou e ela é sueca e ela eu quero ter meu bebê na Suécia. E aí eu só tinha que apoiá-la, né? E aí eu falei, não, vamos pra lá. A gente vê o primeiro ano como vai ser. E aí eu na época eu tava fazendo bastante coisa, eu tava tocando com o Filó, tocando com tava fazendo o Sub lá na Anacanhas, o Daniel Boaventura tinha acabado de me convidar pra trabalhar com ele. Fora isso, eu tava fazendo bastante show com os meus projetos e já tinha conseguido muitos contatos, as pessoas começaram a me conhecer e aí eu falei, poxa, vou chegar lá, ninguém me conhece. Mas aí, beleza, fui. Aí cheguei lá, a música, né? A música cuida da gente, não tem jeito. Não tem jeito. E você foi logo reconhecido, né? Foi, assim, eu... É um pouco diferente daqui. Um pouco. Eu tive muito, muito, muita sorte também, eu acho que foi o resultado do teu trabalho. É, a gente tem que estar preparado também, de certa forma, porque um pouquinho de sorte é bom, mas estar preparado é realmente o que vai fazer a diferença, porque senão a oportunidade ela passa. E aí eu encontrei músicos maravilhosos que me acolheram, assim, no início e comecei a participar de jam sessions e eles, nossa, gostou de você. E aí sempre quando eu encontrava um grupo de músicos, eles marcavam com outro grupo de músicos porque eles queriam me mostrar para a cena. Quem estava lá? Chegou um baixista novo. A galera precisa te conhecer. E aí foi muito rápido, meu nome já estava rolando e os convites já estavam aparecendo para tocar. e nisso eu já vinha fazendo antes de mudar para a Suécia eu já tinha um projeto lá com um guitarrista norueguês e um baterista moçambicano que se chama Freedom's Trio. só que eu não morava lá ainda. E aí quando eu mudei para lá esse projeto começou a crescer um pouco mais e é um dos projetos que eu estou fazendo hoje e aí eu comecei a também me organizar melhor porque antigamente eu ia... Também isso muda também. É, porque lá é tudo com muita antecedência. Lá você não liga tem uma gig aí para esse mês ou para semana que vem não, você liga olha, tem uma gig aí para o ano que vem no segundo semestre põe na agenda põe na agenda então assim eu comecei a trabalhar com muita antecedência e vi que isso dá certo. então eu aos poucos fui fazendo contatos e os contatos que eu já tinha feito antes inclusive com músicos internacionais que viviam fora falei, olha galera estou aqui e aí começou a pintar a galera olha, você está aí então a gente vai te puxar então, Rubem a galera liga assim Rubem como que está a sua agenda para o ano que vem aí, olha eu estou ocupado em abril mas eu posso deixar liberado para você o mês de setembro aí eles vão lá e preenchem o mês de setembro está vendo gente rola diferente bem diferente tem uma coisa que nós brasileiros os baixistas brasileiros temos que ficar muito orgulhosos desse cara por quê? ele vai falar uma lista dos caras que ele já tocou e vai tocar vamos enumerar falar para ele o que você já tocou na cena do jazz é uma das coisas mais recentes assim que obviamente eu sou muito muito orgulhoso de ter tocado com tantos músicos brasileiros que que assim me ensinaram para caramba inclusive quando eu estou lá fora a galera pergunta e muitos até já conhecem como que é a cena no Brasil quando eu começo a falar quem não conhece fica e comprova porque eu me sinto na responsabilidade toda vez que eu penso para tocar eu tenho que tocar direito todo dia eu pratico todo dia eu treino porque quando eu estou tocando eu estou tocando por mim mas estou tocando pelos meus colegas também vou mostrar o meu melhor eu só cheguei aqui eu só estou tocando isso porque eu escutei Pixinga porque eu escutei Arthur Maia estudei com Gabriel fui ver o Erismar Tiago Espírito Santo meus amigos ali que estão trocando o som sabe tudo isso faz a gente aprender é o nosso crescimento exato mas é quando a gente vai tocar ao lado de caras como Mike Stern sabe de caras como Orange Brack opa e aí a gente chama o trombolista Nils Landgren é sabe e tantos outros nomes que eu não conhecia é que eu passei a conhecer que são músicos conhecidos mas não que eu não conhecia porque não não tá no cardápio no Brasil sabe mas são músicos tão importantes quanto que tocou que eu acabei encontrando na Europa o o o o o o o eu é o certo. Ó, eu vou falar uma coisa assim, uma coisa que eu tenho visto. Eu tenho tido a oportunidade de viajar, assim, os quatro cantos do mundo e poder dar masterclass em universidades, assim, com 100 pessoas na minha frente, baixistas, junto com outros músicos também. E assim, a galera, a galera conhece bem os músicos brasileiros, eles estão principalmente, eu estou falando, ok, temos pianistas incríveis, temos vários músicos incríveis, mas os baixistas brasileiros estão na mira da galera lá fora, porque tem, assim, a qualidade e quantidade também, a gente está conseguindo, né, através de todo um trabalho que foi feito antes, né, porque isso não é de agora, não é uma coisa que aparece assim, ah, de repente brota um monte de baixista, não, isso é um trabalho que já vem sendo feito há décadas, né, e aí tem o... galera com o bastião, os bandeirantes aqui, ó, aqui, ó, os marrucos, é tudo louco, né. Sabe, pô, baixo solo, disco de baixo solo, que pra vocês. O que eu via nessa época, isso é verdade, gente, que eu estava pensando, por causa do meu pai, eu estava pensando que meu pai chegou a uma idade que ele foi músico, sai de menda e não tocava mais. Então a gente tem muito preconceito aqui, né, que infelizmente, bom, é o mercado, é o mercado. Se bem que eu acho uma coisa assim, mudando totalmente, imagina você gravar um disco, o cara falar pra você assim, ó, você está estudando no espelho? Como assim? É que você está aparecendo muito. E o Pixinga veio o artista. Tudo isso rolava e o telefone mudou, entendeu? Então sempre foi um caminho bem árduo. Não é fácil, não. Meu, eu te dou parabéns, ô, em Dorte, vamos lá. Pois é, estou felizaço. Estou usando os acessórios EBS, mais os pedais, né, e amplificador e cordas também. Eles têm... E esse baixo é um Fibenari, uma empresa da Hungria que eles estão me apoiando em alguns projetos e eu também estou apoiando eles. E eles estão construindo alguns baixos pra mim e passei uma medida pra eles. E aí eu estou usando esse aqui, que eu também gostei. É um baixo mais simples, eu gosto de instrumentos simples. Sei. Bom, estamos começando o ano, né? Sim. Você tem um show aqui em São Paulo, em Janeiro? Sim, tem um show, importante falar desse show, que vai ser um momento realmente especial. Esse show eu já venho trabalhando nele há algum tempo. E é o Rubem Farias Big Band. Que bom, que bonito. Vai ser bonito. Estarei lá, estarei lá. Vai ser uma honra ver vocês lá. Vai ser um prazer. E, enfim, esse show vai ser bem especial, assim, porque é um resumo do meu primeiro disco até agora. Então, eu... Tem música que eu escrevi faz um mês. E tem música que está no meu primeiro disco. E tem arranjos meus, tem arranjos do Paulo e o Malheiros, tem arranjos do Billy Magno. Pessoal, fica ligado. Búrbano Street. Que dia que é? Dia 15 de janeiro. Que legal. 15 de janeiro. 15 de janeiro. Vem cá. O que eu ia falar bem? Bem, é o seguinte. Muito obrigado por vocês estarem aqui no Bom Dia com a gente. A gente está muito feliz com a sua presença. Queria falar aqui, Milana Cascarelli, Drone 1. Filmagem, edição. Drone 2. Rita Kfuri. Produção. Eu queria que você tocasse para mim aqui. Sim, Milana Cascarelli. Prazer. 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 Se inscreva. 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 E é isso. Me sigam nas minhas redes sociais. Meu canal do YouTube. Se inscreve lá. No meu site. Tem o meu curso online lá. E quem também se inscrever no meu site. Ganha um play along gratuito. Enfim, eu quero agradecer. Eu queria agradecer ao Álvaro da Tango, a Onil, a Nig, a Nigg, a Mendes Luteiria, a Capquese, Ricardus Deira Adidas e a Maruzic. Fala em todos. Ruben. Muito obrigado. Obrigado. Obrigado mesmo, tá? Que Deus se domine muito. Sou fã desse cara. Sou fã desde sempre. Se inscreva, tá? Se inscreva. Se inscreva. E aí, tá? Música